E é muito legal que conseguimos fazer, que estejamos conseguindo fazer essa festa aqui em homenagem ao Dia do Trabalhador, esse conjunto de instituições aqui na Bahia, os moradores apoiando esse evento, como é nossa tradição, sempre fazer uma festa no 1º de maio, para lembrar os trabalhadores, trabalhadores que moram na comunidade, trabalhadores todos no Brasil, trabalhadores do mundo, que são essas pessoas que constroem esse mundo, esse planeta que nós vivemos, não é? Então a vida do trabalhador é uma vida de luta, uma vida de esforço e a gente está ciente disso, então hoje vamos aproveitar o nosso dia para nos divertirmos um pouco, fazer uma música, curtirmos, estarmos juntos aqui de uma forma prazerosa, porque nós trabalhadores somos quem construímos o futuro da humanidade, construímos os prédios, as escolas, as universidades, as estradas, os aparelhos de som, as parafernalhas tecnológicas que mostram o mundo que a gente vive, a televisão, os prédios, tudo, então, o mundo é construído por nós, trabalhadores, e a nossa força de trabalho é a força criadora que gera riqueza e que não está na nossa mão, não é verdade? Então temos que lembrar isso, nós trabalhadores temos que ter consciência de estarmos organizados, é o que estamos fazendo aqui, enquanto comunidade, marcando presença no nosso dia, mas não como alienados, nós não somos alienados, temos consciência dessas explorações todas, e por isso nós nos reunimos para poder melhorar a nossa vida no local onde nós vivemos. A razão de todas essas instituições estarem aqui organizando este evento, junto com os artistas da Maré, que é a prata da casa, as pessoas que fazem arte, que produzem culturalmente, que estão aqui hoje conosco, porque sempre estiveram participando do nosso dia a dia. Então hoje é o nosso dia, dia importante, dia dos trabalhadores. Então aqui estamos para poder fazer a nossa comemoração, com aquela liberdade, com aquele carinho, com aquele apreço, recebendo as pessoas, os moradores, e convidando todas as pessoas que estejam passando por aí, venham para cá, que vocês vão curtir, tem atrações interessantes, música, pagode, grafite, e acompanhar aqui os amigos, conversar, trocar ideia, felicidade, solidariedade, todos aqui juntos, né? E a gente vai construindo aqui um sentimento de pertencimento, nós que somos moradores, que vivemos aqui, de que achamos que podemos tornar a nossa vida melhor. É por isso que estamos organizando este evento com essas instituições. Ninguém está aqui por acaso, cada pessoa que está aqui participando, que está ajudando a organizar este evento, tem plena consciência de que nós podemos fazer este mundo melhor, né? E este mundo começa aqui, onde é a nossa comunidade, é a nossa paisagem imediata, é aqui que nós vivemos. Então daqui a pouquinho, lembrando que você quiser acessar o site da Lona Cultural Municipal Elertiviana, você pode digitar o www.lonacultural.elertiviana.com.br, você vai estar lá acessando as informações da Lona, lá você encontra as oficinas gratuitas da comunidade, você vai ter teatro, dança, vai ter também cavaquinho, violão, moda, modelo, enfim, as oficinas gratuitas, lembrando que são todas gratuitas, está certo? E a realização deste evento é Rede, Rede de Desenvolvimento da Maré, Vida Real, Observatório de Pavelas, Luta pela Paz, Lona Cultural Municipal Elertiviana, Gato de Bom Sucesso, o apoio é da Rádio 91.7 FM, a Rádio da Comunidade e também a Rádio Madame Satã. Para fazer a abertura aí, a primeira apresentação do nosso evento. Criançada que está aqui, vai ter uma atividade para vocês lá, está vendo? Vai lá que vai ser legal, muito legal mesmo. Bom dia, rapaziada da Maré, boa tarde aí. Geral, no dia do trabalhador, tentando se divertir nesse dia meio frio, né? Chuvoso, mas isso não vai quebrar nossa alegria não. Estamos aí para comemorar, a gente que rala o ano todo, para poder ter algum momento de satisfação também, compartilhar com os amigos. Obrigado pelo convite aí. Então, irmão, só soltar. Representando as rimas e tintas, só errar o crespo. Vou mandar meu rap aqui para vocês. Se liga então, hein. Pode aumentar, por favor, irmão. Ai, ô do plano, vamos me dar um desconto. Dá logo o plano, tu tá falando de quanto. Para ser franco, nem sei se possuo tanto. Mas antes de fechar o grampo, ouço o que te conto. Ai, ô do plano, vamos me dar um desconto. Ai, ô do plano, vamos me dar um desconto. Dá logo o plano, tu tá falando de quanto. Para ser branco, nem sei se possuo tanto. Mas antes de fechar o grampo, show de horrores na pista. A plateia participa, com caia viva, vira, vomita a estripa. Os palcos da colina, fazem plantão na esquina. Paltos na doutrina, te encurralam numa guina. Máquina mortiferada e te empada. De cocaína ainda brinda cada chacina, como uma nova esquina. Soa o sino, solta o pino. Só o corpo do menino. Perdeu o sentido desse sistema, que tem seguido. Extraindo do indivíduo, pra passar batido. Papel invertido. Trabalha, vou, passa pro bandido. Passa o que tem e segue o teu caminho. Haja sempre com as pulse. Aqui do Rio, a Rússia, situação tá russa. Os caras vêm de atrasar e nos expulsa. Vamos descer o interior, pra acabar com essa bagunça. Do mesmo modo que tu usa, o cara de tu abusa. A conquista é confusa, porque as cartas são dúvidas. Tô um dedo que acusa a lei, no bolso da blusa. O time de 80, só salva meia dúzia. Não vou perder nem a razão. É revolta, é verso, dizem role. Disciplina aqui, é a moral. Olhando nos olhos, o ódio remove. Aí, educando, vamos lhe dar um desconto. Tá lá o plano, tá falando de quanto. Para ser branco, nem sei que possuo tanto. Mas antes de errar o grampo, posso que te conto. Aí, educando, vamos lhe dar um desconto. Dá logo o plano, tu tá falando de quanto. Para ser branco, nem sei que possuo tanto. Mas antes de fechar o grampo... Isso daí é só um pedacinho de um som aí, que eu tô fazendo com a rapaziada do Universos Urbanos. Valeu? Só dando uma palhinha aí da nossa experiência musical. Eu que sou grafiteiro, agora também representando como MC. Tá faltando aqui também o Acme, pra complementar o show do Rimas e Tintas. Ele não pôde vir, infelizmente, teve um empecilho. Mas eu tô aqui pra representar. Tamo junto e misturado. E é só mandar então de novo, DJ. A próxima, a próxima, por favor. Aê, rapaziada. É muito sentimento. É muito sentimento que tem aqui dentro pra poder soltar. Não importa chuva, o vento, não vai até a comemoração. Porque aqui nós queremos informação. Diversão. Eu tô em rede e sigo com sede de informação. É isso aí, conhecimento. Todo talento. Apesar de passar um sofrimento e vários tormentos, aguento. Pode crer rapar. Deixa a ruidão encher. Que depois o sol vai secar. Pra fortalecer. Eu quero ver mais árvore crescer e nascer. E o mundo todo florescer. A DCD tem que ser ensinado. Para a criança que tá ali do lado. Até é para o senhor. Porque o advogado é um impostor. Aí quem foi que ensinou? As pessoas a roubar. Vou te falar. É um sistema capital com mentalidade má. Malcriadas. As pessoas ficam puras e jogadas. Em cima das calçadas. Tem que ter alimentação também na sua alma. Na hora do desespero, cê pede calma pra Deus. Mas também tem que fazer pelos seus. E depois reclama o que que aconteceu. Quando cai, a tormenta o bufão. Aí meu irmão, enche o pulmão. E você solta sua respiração. Como se fosse uma forte pressão. Pra poder dar uma recarga. No seu corpo físico, a alma. Olha só, primeiro de maio. Trabalhador, eu não cumpro nenhum horário. Porque eu sou libertário. Eu sou tipo independente. Camelô da cultura. A gente e nós. Todo mundo que tem sua voz. Pode crer então desatando os nós. Das complicações do sistema. E coloca uma gema. Cria um problema. Faz coisas extremas. Para que as pessoas se prendam. Depois se rendam. Várias lendas ficam contando por aí. Eu quero ouvir contar a lenda de zumbi. Ele que fortaleceu todo mundo. Que está libertado. E segue para reclamar dos seus direitos. Bate no meu peito a voz. Ah, eu tenho respeito a todo mundo. Que está aqui escutando. E se te confundo. Porque esse som toca em tudo. Se você compreende o que eu falo. Então pode ter na mente um estalo. Ará. Não vai pelo ralo. Como a água que cai do céu agora. Pode crer então que eu estou aqui. Eu coloco a placa de atenção. Para tu ouvir. E também ver. Pode te eu sentir. E quem está longe. Chegue para conferir. Aqui é a rede. Vida real. Mil grau. Tudo na moral. Vou soltar uma última aí. Para poder fortalecer. Valeu rapaziada. Demorou então. Se eu der o samurai peregrino. Porque é isso que eu estou me sentindo nesse momento. Estou dando várias comunidades. Estamos aí provocando alarde. Aqui usamos arte no ataque para lutar. Uma forma de combate. Sem morte nem guerra. Aqui usamos arte no ataque para lutar. Uma forma de combate. Sem morte nem guerra. Ocacionalmente nascido no ocidente. Vejo com sólidos puxados. Aterrados falacentes. Guerreiros resistentes. Forjados juntamente. Pelo pito, filho e ferra. Safiados pelo agente. Na disciplina rígida. Honrando a dinastia. A ousadia não evita. A encreta com moral digna. Os desafios que roseem essa rota indistinta. Duelos repentinos. Paixões desatinos. Vivendo pelo instinto. Vão visando atendo o fusto. Querer seus princípios. Até o limite último. Prevencer a dor de ser o donato absoluto. Do rumo que escolher. Soutro solo no mundo. O samurai sai. Peregrino pelo infinito. Tentando encontrar as linhas do próprio destino. Esse capítulo ainda está sendo escrito. Por isso agimos. Respeitando as regras do perímetro. Cada centímetro possui um sentimento. Que eu represento. Minha mãe Maria. Memórias de momentos. Milhões de pensamentos e elementos. Presentes. Busca a perfeição latente. Pois é, dá para o juramento. Sem tanta linha coar. Com força vamos revidar. É que dá coragem para lutar. Contando a cruz pela honra. É assim que libertar uma fala. Se bateu um peito com mim. Videlidade é o clã. Vou plantar a família para ser defendida. Até como a pobre a vida. Justiça é o clã. Clamo por justiça. Aéreo, o Crespo, o UVU e mais e tintas. Valeu, Maré. Boa satisfação. Redes. Vida real. Atalho e pâncreas. Observatório de favelas. Loma cultural. Ébertiviana. Muita paz, muito amor e muita força para o trabalho. Se você não sabe, menina, eu vou te ensinar. Se você não sabe, menina, eu vou te ensinar. Se você não sabe, menina, eu vou te ensinar. Se você não sabe, menina, eu vou te ensinar. É um bicho de ouvir, eu vou te ensinar. É um bicho de ouvir, eu vou te ensinar. É um bicho de ouvir, eu vou te ensinar. É um bicho de ouvir, eu vou te ensinar. É um bicho de ouvir, eu vou te ensinar. É um bicho de ouvir, eu vou te ensinar. É um bicho de ouvir, eu vou te ensinar. Que você não sabe, menina, eu vou te ensinar. Alguém chega para a noite e me conta uma história. A mulher é uma begera, vai pedir em separação. Ela estuda, ou com a minha ariação. A noite eu não acredito e fica de olho na actação. Ela ajuda Amor, amor, amor Amor, amor Amor Não conheço o amor verdadeiro Amor sincero Essa vai ter esse dinheiro Amor Não conheço o amor verdadeiro Amor sincero A organização da Capoeira Martins Aqui na organização da festa de 1º de maio Feita e organizada pela Rede do Desenvolvimento da Maré Vida Real, Estudo Vida Real Observatório de Favelas Luta pela Paz Lona Cultural Herbert Viano E o Gato de Bom Sucesso A escola de samba aqui na comunidade Aliás Hoje nós temos aqui também uma convidada Que é a Carolina da Rádio Manchete Que vai ajudar na apresentação do evento Que é uma das divulgadoras da escola de samba Gato de Bom Sucesso Agora olha só Capoeira pode mandar Pode soltar aqui a vocês A vida de vocês agora Bom, primeiramente O tempo não ajudou muito Mas vamos mostrar só um pouquinho do Marco Lerê E o jogo propriamente dito É impossível Porque estamos dentro de uma lama Dentro da oração Mas assim Dá pra mostrar o trabalho E é uma parceria que vai dar certo Lona Cultural Herbert Viano Com Capoeira Martins Que é o Gato de Bom Sucesso O Gato de Bom Sucesso Um certo dia na cabana um guerreiro Foi atacado por uma tribo pra valer Pegou dois paus Saiu de santo mortal E gritou pular menino Que eu sou maculelê E gritou pular menino E eu sou maculelê Você bebeu jurema Você se embriagou O papo As licença levantou Você bebeu jurema Você se embriagou O papo As licença levantou Você se embriagou Você se embriagou O papo As licença levantou E se embriagou Corre pro mato Que a batalha começou É a guerra dos palmares Vamos lutar, meu senhor Corre pro mato Que a batalha começou É a guerra dos palmares Vamos lutar, meu senhor Oi, pega pau Pega facão Oi, pula aí Que eu quero ver É os filhos de zumbi Batendo maculelê Oi, pega pau Pega facão Oi, pula aí Que eu quero ver É os filhos de zumbi Lutando maculelê Pega pau Pega facão Pega facão Que eu quero ver É os filhos de zumbi Lutando maculelê Oi, maculelê Jurou vingança Oi, diz que a dança Que ele dança É o mortal Maculelê Hoje é dança Mas já foi lutar no canabial Olê, lê, maculelê Olha, vamos badirá Olê, lê, maculelê Lá no canabial Olê, lê, maculelê Olha, vamos badirá Olê, lê, maculelê Olê, lê, maculelê Olha, vamos badirá Olê, lê, maculelê Lá no canabial Olê, lê, maculelê Olha, vamos badirá É quem gostou, vai chupar, não paga, não vai ter problema. O Capoeira é difícil de apanhar, é que nem raio bonito que aparece à beira-mar. Deu uma armada, meia lua ou ponteira, faça chuva ou faça sol, mas eu sou é Capoeira. Eu vi relapuê, eu vi relapiar. Eu vi relapuê, eu vi relapuê. Eu vi chover, eu vi molhar, eu vi relapuê. Foi jogar aí que eu jogo cá, eu vi relapuê. Foi o perigo que vai tocar, eu vi relapuê. Foi balançou, balançou, mas não caiu. Foi não caiu, apenas só balançou. Foi balançou, balançou, mas não caiu. Foi não caiu, apenas só balançou. Se não conhece, não fique aí parado. O jogo é tempo e de fora em cima embaixo. Foi balançou, balançou, mas não caiu. Não caiu, apenas só balançou. A capoeira, isso é sensacional. A capoeira, isso é sensacional. Mestre Martim, você é sensacional. Nossos meninos da macaquece dobrado. Da meia lua lá até mortal de lado. Foi balançou, balançou, mas não caiu. Foi não caiu, apenas só balançou. Foi balançou, balançou, mas não caiu. Foi não caiu, apenas só balançou. Aluno novo só tem que ter paciência. Ser bom amigo, disciplina e eficiência. Foi balançou, balançou e não caiu. Foi não caiu, apenas só balançou. Olha a água. Foi balançou, balançou, mas não caiu. Foi não caiu, apenas só balançou. Obrigado pela Aluna Cultural e Viva o Dia do Trabalhador. Fala. Balançou Capoeira Martins. Lembrando que a Aluna Cultural oferece oficina de capoeira gratuita, tá certo? Oficina também de cavaquinho, de violão, de karatê. São todas gratuitas. É só entrar lá no site da Lona Cultural, www.lonaculturalhebertviana.com.br Bom, daqui a pouquinho eu só estou aguardando, já se preparando. A gente vai fazer, chamar as entidades que estão realizando conosco, chamar aqui todos os sábados. E eu vim também falar do Gatos de Bom Sucesso, eu faço trabalho de divulgação na escola desde o ano passado, levando a rádio para os sites, para os jornais, para as rádios, as notinhas do jornal Meia Hora que vocês já viram em alguns outros jornais. Enfim, a gente faz esse trabalho de divulgação da escola do Gatos de Bom Sucesso. E eu vim aqui também dar um recado que domingo agora, dia 4 de maio, a partir das 4 horas da tarde, o lançamento do enredo do Gatos de Bom Sucesso, já para o Carnaval de 2009. Ou seja, o Gatos saindo na frente e lançando o seu enredo antes de muitas escolas, até mesmo do grupo especial. O nome do nosso enredo para 2009 é Encantos e Bruxarias na Corte do Rei Sol, do nosso carnavalesco Arthur Rey, contando também com o apoio da carnavalesca Jun Salles. E a gente espera contar com a presença de todos vocês. Nosso diretor de carnaval, Ney Costa, e a presidente, a administração geral, nosso presidente, Mauro Camilo. Então, espero contar com a presença de todos vocês, domingo, a partir das 4 horas da tarde, no Gatos de Bom Sucesso. Obrigada. Venho dizer a vocês que a Aluna Cultural oferece oficinas gratuitas que são a de corte, costura, desenho, cavaquinho, violão, banjo, teclado, de canto, percussão, contação de história com a professora Mari Leme e Karate. A ideia é de transformação mesmo, gente. Sabe que a localidade da Aluna é uma localidade complicada, complexa. Por isso, nós criamos uma iniciativa de estar trazendo os eventos que acontecem na Aluna para as comunidades do entorno. Bom, a ideia seria a seguinte, cada comunidade tem seus representantes, tem suas instituições que representam e fazem benefícios e trazem benefícios para a comunidade. Hoje, aqui, no Dia do Trabalhador, se envolveu várias instituições para estar realizando esse evento aqui. Cada um dos seus representantes estão aí presentes. E para trazer para vocês entretenimento, nós resolvemos fazer esse tipo de evento aqui. Aqui acontece o evento de entretenimento, que é a música. Lá embaixo, o pessoal de grafite. Rolou a capoeira, rolou a iraci. E vai falar agora do evento que vai acontecer daqui a um pouquinho, que é a galera do rock, que é de uma comunidade vizinha nossa. Vai estar apresentando... Galera da música vai estar apresentando aqui... A Rede está muito feliz porque está aqui com as instituições que estão organizando esse evento. É um evento histórico e pela primeira vez a gente consegue reunir tantas instituições juntas para fazer um evento. É num dia importante como esse, né? Bom, a gente tem a sede aqui, a gente atua principalmente no campo da educação e da cultura. A gente tem uma série de projetos. Convido a todo mundo que está aqui hoje, que possa passar na Rede para conversar com a gente, conhecer um pouco do nosso trabalho. A gente tem o pré-vestibular, a gente tem cursos preparatórios, a gente tem alguns programas que atuam nas escolas da Maré. Enfim, a grande missão da Rede é ajudar a Maré, ajudar os moradores, os trabalhadores da Maré a construir uma Maré melhor, uma cidade melhor, mais igual. Enfim, é um pouco do que a gente pensa e desenvolve aí. E vamos lá, né? Boa festa, parabéns para o dia trabalhador. Vamos aproveitar, vamos ouvir boa música, vamos conversar, boa cerveja também. Um abraço. Nós chamamos de Prata da Casa, os moradores daqui são da localidade, né? Que são aqui de boa maneira, todas com a sua proposta, nas suas áreas de atuação, contribuindo de alguma forma para que essa comunidade seja melhor, né? E vem para cá, vem para a festa, festa do trabalhador. Daqui a pouco vamos continuar. Valeu, Edilson, estou te vendo aí, hein? Vai mandar aquele rap depois. A dona Iracy já passou por aqui. Mais Passarela 10 vai passar também. E outros grupos. Agradecendo aí o pessoal do Observatório de Favela, que também tem uma presença importante dentro da Maré, desenvolvendo suas... Vamos lá. Cadê o Berga? Vem, Berga. Vem para cá você também. Estou mostrando aí, amado, valeu. Tenho colaborado para aumentar o nosso acervo, aberto à comunidade, várias crianças, estudantes, moradores em geral. Já, mas eu filmei ele já. Cadê o Berga? Está chegando. O Berga já está subindo. Tá bom. O Berga está vindo para cá fazer a sua apresentação. Já estou vendo ele daqui com o cabelo todo colorido. Todo colorido. Pode vir, pode vir, Berga. Daqui a pouco são as funções, com educação, escola boa, saúde, alternativas culturais. Por isso que a gente está aqui hoje comemorando e também destacando isso. É claro que a gente não fica de braço cruzado. Os moradores daqui têm muita força, têm uma tradição, são trabalhadores, como de outras comunidades de favelas do Brasil inteiro, que se organizam para resistir. Já que o Estado não está aqui, a gente vem, bota a cara, organiza, traz os artistas da comunidade, resiste culturalmente, politicamente, mas a gente tem coragem de chegar aqui e dizer, olha, isso está errado, nós queríamos que o Estado estivesse aqui desenvolvendo aí atividades importantes, melhorando a qualidade de vida, no campo da cultura, da educação, da saúde, do conhecimento de uma forma geral, moradia, infraestrutura urbana, tudo. É em torno disso que nós nos organizamos durante todos esses anos, mais de 20 anos, até que chegamos a esse momento, né, de hoje conseguir fazer um evento envolvendo tantas instituições. E essas instituições todas que estão aqui se organizaram, se estruturaram a partir dessas lutas e da consciência de que precisamos agir, com criticidade, questionando politicamente, botando o dedo ali e dizendo onde está errado, mas também apresentando alternativas que possam, em alguma medida, transformar e melhorar a vida da comunidade. Então, 1º de maio aqui, parabéns para os trabalhadores, todos os trabalhadores do Brasil, que merecem nosso carinho, nosso apreço, nosso reconhecimento. Vocês que estão passando aí na rua principal, não olha não, vem para cá, desce do carro, vem para a festa, traz para cá o hélio, traz ele para cá, preto, vem para cá. Aqui agora é o lugar do trabalhador, vamos fazer a música, divertir, nos divertimos, brincarmos, trocarmos ideia, fazer o grafite, relaxar, ficar aqui descontraído, de forma generosa, acolhedora e prazerosa. Por isso estamos aqui no 1º de maio. E está chegando aí, vem cá, rapaz, com esse cabelo colorido. Olha, já chegou, valeu amigo, prazer em recebê-lo aqui no nosso evento. Figura especial, artista da comunidade. Boa noite, gente. Boa noite. Ih, está fraco, hein? Boa noite, gente. Queria desejar essa tarde para todos os trabalhadores, e o desempregado também, hein? Que Deus abençoe e dê emprego para esse povo, que precisa comer, vestir, né? Pagar as contas. Eu não sou palhaço, hein? Olha, gente, olha só. Vamos aproveitar agora o momento. Nós temos aí a Dengue, né, que está tomando conta desse Rio de Janeiro, que ficou abandonado, né? Essa música está gravada desde 2002. Só que palhaço sou eu, eles não fizeram nada. Deixou de gente que está, abandonado no Rio, agora quer consertar. Então vamos soltar a musiquinha da Dengue para toda a galera, e vamos combater o mosquito da Dengue, hein, gente? Vamos lá, Gabriel! Cadê ele? Vamos lá, Gabriel! Cadê o mosquito da Dengue de Crasada? Posso ser o mosquito da Dengue de Crasada? Pare! Pare de criar mosquito em casa! 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 Você pode evitar, não deixando água parada, nos vasos de planta, nos pneus e nas garrafas! Você pode evitar, não deixando água parada, nos vasos de planta, nos pneus e nas garrafas! Sai, 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 o mosquito da Dengue, aqui você não vai picar ninguém! Sai, 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 o mosquito da Dengue, o mosquito da Dengue, nós estamos de olho em você! Sai, 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 o mosquito da Dengue, aqui você não vai picar ninguém! Sai, 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 o mosquito da Dengue, nós estamos de olho em você! Pare de criar mosquito em casa! Quero o dever deles estar fazendo isso na nossa comunidade, né, e a gente já faz esse trabalho há sete anos, não é conta de mentiroso não, tá? E essa música está no projeto do Bega, chamado Filhos da Maré, que é um trabalho aí que eu estou tendo ajuda dos pequenos comerciantes da nossa região, tá? Então eu vou vender meu peixinho aí, que tem um CD do Bega que foi gravado em 97, a número 8, por favor! E ele me traiu só de pensar que eu te perdi Te telefono, telefone estalpado Fico torcendo que meu sonho esteja errado Só me acalmo quando encontro com você Te dou um cheiro, meu arroz te apaixonado Te telefono, telefone estalpado Fico torcendo que meu sonho esteja errado Só me acalmo quando encontro com você Te dou um cheiro, meu arroz te apaixonado Eu e você Nós e você Somos dois apaixonados Eu e você Nós nos amamos Eu e você Somos dois apaixonados Te telefono, telefone estalpado Fico torcendo que meu sonho esteja errado Só me acalmo quando encontro com você Te dou um cheiro, meu arroz te apaixonado Te telefono, telefone estalpado Fico torcendo que meu sonho esteja errado Só me acalmo quando encontro com você O que está acontecendo? 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 Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? altro Despederemos entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez por meio da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Será que esse nosso egoísmo não trouxe os corações? Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que tudo isso é em vão? Será que vamos conseguir vencer? Vou brincar pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder Pelos erros a mais Eu e você Não fica triste não porque a festa não acabou Foi só uma paradinha Pra reorganizar aqui a lista de apresentações Mas eu estou observando ali ó Daquele lado o professor Ricardo lá com os alunos Com os jovens em baixo ó Com os jovens lá encheidos do projeto da vida real Isso! Valeu! Nota 10 Aqui tem espaço pra todo mundo Casa... é... Prata da casa O palco aqui dos trabalhadores Tem espaço pra todo mundo que queira subir Mostrar o seu talento A brilhantar a nossa festa Vamos ver né Vamos ver né Vamos ver Dils Você tá preparado aí? Bebendo água Agradecer aqui as instituições né Que organizaram esse evento A gente tá numa correria aí né Tocando em shopping, praça A gente não para E hoje graças a Deus tem uma nova lenda né Estamos divulgando o CD Currículo Vitai né Currículo Vitai tem a ver com o dia de hoje Currículo Vitai é aquele documento que todo mundo conhece Trabalhador, desempregado Manda seu currículo, tá? Então, o nome do CD que a gente tá divulgando é Currículo Vitai Que fala da questão do trabalho né O cara que tá procurando o trabalho Manda o currículo Aí fica indicando o resultado em casa Então é isso Vamos lá gente Cantando e aí fala pouco Tá, pô O cara olha lá Corrículo Vitai 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 Estou aqui Com vocês Tentando Mais uma vez Com muito amor Com emoção Com o meu Corrículo Vitai Corre colabitai, Corre colabitai, Corre colabitai, Corre colabitai. Corre colabitai, Corre colabitai. Corre colabitai, Corre colabitai, Corre colabitai, Corre colabitai. Estou aqui com vocês tentando mais uma vez, com muito amor, com emoção. Com o meu Corre colabitai nas mãos, boa aparência, não posso ter experiência. Só sei sofrer, se eu não tenho emprego, não tenho sossego. Além de tudo, isso me falta a você, além de tudo, isso me falta a você. Corre colabitai, Corre colabitai, Corre colabitai. Corre colabitai, Corre colabitai, Corre colabitai. O corpo jornal começa a procurar, no esquecer pecado, eu quero trabalhar. O anúncio me chama a atenção, eu vou correndo com o meu Corre colabitai. Chegando lá, tem uma fila danada, com muita gente desimplicada. Todo mundo está à procura de emprego. Porque sem emprego, ninguém tá sossego. Porque sem emprego, ninguém tá sossego. Logo já começa a entrevista, já vai afelar. Sou imposto e mudadista, chega um cara, pra me entrevistar. Com permuta bala, e permuta vaca. Com permuta bala, e permuta vaca. No final tem uma exigência, no final tem uma exigência. Sinto muito, moço, tem que ter boa palícia. Sinto muito, moço, tem que ter boa palícia. Mas faz vida, sou um cara bonito. Mas faz vida, sou um cara bonito. Mas a sociedade, me acha muito esquisito. A sociedade, me acha muito esquisito. Este assunto, eu chamo atenção. Este assunto, eu chamo atenção. Esse foco de uma aparência, é discriminação. Esse foco de uma aparência, é discriminação. Corre com l'Opitae, corre com l'Opitae, corre com l'Owitae Currículo Vitae, currículo Vitae, currículo Vitae. Obrigado. Obrigado, Lovolanda. Currículo Vitae é isso aí, né? Um cara desempregado, né? Correndo atrás com seu currículo na mão. Correndo atrás com seu currículo. 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 Sou feliz e agradeço o quanto eu dou que Deus me deu Sou feliz e agradeço Eu já passei tudo nesta vida Tem matéria de 40, espela ainda é minha vez Confesso que sou de oriço pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar